Infelizmente, hoje a realidade do bioma do Pantanal, os animais estão morrendo de fome e sede. A gente está trabalhando dia e noite para dar conta de atender, mas ainda assim está muito aquém do que é o desejado. Eles vão vir mais à procura de alimentos, eles vão se aproximar mais do ser humano, porque sabe que ali tem às vezes lixo, resto de alimento, às vezes comida de cão, de gato. Então, infelizmente, a gente vai ter mais perda de bichos, tanto com atropelamento como ataque de cães, até às vezes as pessoas tentando afugentar esses animais, que às vezes tem pessoas que não entendem que esses animais estão precisando de alimento, estão precisando de ajuda. Obrigada. 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 Obrigada.